Pega a vibe do cenário de fim do mundo que está isso aqui Olha que legal Olha o quanto que a gente perde todo dia por não acordar cedo e ver uma cena dessa A maré baixa Essa luz do amanhecer É muito bonito, é muito bonito mesmo Ah, eu estou apaixonado por isso daqui Parece até que eu me mudei hoje pra cá Mas agora eu vou acordar cedo todo dia Olha essa árvore caída aí no meio do mar, que coisa linda Ah, eu adoro essas coisas, eu vou até tirar uma foto Não sei pra que eu tiro foto disso, eu não vou usar essa foto nunca, mas sei lá, é muito bonito Esse lugar é incrível Chega de tristeza Agora eu vou ser feliz de verdade E eu não vou deixar ninguém tirar isso de mim Eu vou todo dia acordar cedo Todo dia eu vou pra uma praia diferente Eu vou numa cachoeira E eu vou ser feliz Não quero mais nem saber de tristeza Não quero mais nem saber de depressão Agora é felicidade mesmo E vou dar um mergulho todo dia na praia Ou numa cachoeira Se tiver calor Se não tiver eu não dou não Mas aí eu sento, fico curtindo a vibe do lugar e tá tudo ótimo Porque eu me mudei pra cá por esse motivo Pra ser feliz, pra ter uma vida legal, pra ter uma vida saudável Pra ter uma vida que me traga alegria Eu quero simplificar minha vida Não quero mais sofrer com as coisas que estão fora do meu controle Quero deixar tudo muito simples e fácil Porque eu acho que a gente não nasceu pra ficar sofrendo, sabe? E a gente perde muito tempo da vida sofrendo por coisas que a gente não consegue controlar A gente não consegue controlar o caos Ele acontece E eu bati muito a cabeça já tentando controlar tudo Pensando no futuro, pensando nas coisas Eu não quero mais isso E não quero mais, sabe? Ficar me tirando da minha zona de conforto Tem essa ideia por aí, né? Que a gente tem que sair da nossa zona de conforto Será que a gente tem mesmo? Se chama zona de conforto porque ela é confortável Vamos ficar na zona de conforto Eu a partir de agora vou ficar na minha zona de conforto E não quero nem saber E vamos simplificar tudo Vamos ter uma vida confortável Isso não é motivo da gente ficar triste, não Pega minha dica Eu era um bêbado Que vivia drogado Hoje estou curado Encontrei Jesus Eu encontrei Jesus Que viagem é essa, véi? A maior de morar num lugar cheio de natureza É os borrachudos Gente, que bicho ignorante, cara É sem noção Ele pega, tipo, pica Nossa Que inseto Filha da... Sério? Porra Não tem nem o que falar Esse bicho que tem aqui Se chama borrachudo Pica teu pé E porra, você nem percebe Quando você vai ver Você está todo picado Cheio de coceira Para o resto da vida É muita ignorância, sabe? Bem que diziam que com lápis Que se combate a ignorância, né? Então Eu acho que a gente é ensinado A ser ambicioso, sabia? Que a gente tem que alcançar O sucesso na vida Todas essas coisas São colocadas na nossa cabeça E não é bem assim, sabe? Se você for parar Para pensar O que é o sucesso? Sucesso para mim Não é ter muito dinheiro Sucesso para mim É eu poder olhar para a praia todo dia Sucesso para mim É poder viver uma vida tranquila Que me faça feliz Realmente Eu acho que está muito equivocado Essas pequenas questões Que colocam dentro da nossa cabeça Quando a gente é criança, sabe? Então acho que a gente tem que reavaliar Muito dessas coisas Sucesso para mim É tomar banho quente Sucesso para mim É cozinhar minha própria comida Fazer as coisas que eu gosto Gravar os vídeos Sucesso para mim é isso na vida Não é ficar Correndo incessantemente Atrás de dinheiro Atrás de poder Lucro Ou tirar vantagem das coisas Eu acho que isso A gente tem que mudar um pouco Na nossa vida, sabe? E cá estava eu Andando sem rumo Pelos decks da vida Caminhando como um viajante solitário Contemplando a natureza Numa manhã nublada de outono Vivendo um conto de fadas Saltitando como uma fada Se é que fala saltita Até rodando a câmera como um idiota Para dar mais emoção na história Fingindo que estou me divertindo Quando na verdade só estava ficando tonto Com medo de cair na água e me fuder Mas apesar de tudo Estava feliz De estar vivo E poder compartilhar com vocês Esse momento Estou agradecido Por esse momento Eu acho que a gente confunde muito Sucesso com fama Fama é uma bobagem Há cheio de gente famosa Que não presta por aí Mas quantos deles Realmente são bem sucedidos Ser bem sucedido É diferente de ser famoso E a gente tem que entender Essa diferenciação Porque senão A gente fica achando Que tudo é a mesma coisa E não é Eu não quero fama Para que eu quero fama? Para que? É inútil Eu quero o meu próprio sucesso O sucesso É o resultado de uma vida feliz Dentro das coisas Que você acredita E que te dá prazer Isso pode ou não Te fazer famoso E te fazer se tornar conhecido E ter uma vida invejável Mas de qualquer forma Ter uma vida invejável É uma bobagem Você pode ter um milhão De seguidores no Instagram Mas isso não garante Que você vai ser bem sucedido Isso não vai garantir Que você consegue sentir prazer Nas pequenas coisas Como olhar pra natureza E se sentir feliz Somente por fazer parte dela Como ver o dia nascendo E ver o dia começando E tudo fazer sentido Meu sucesso eu já estou trilhando E eu estou feliz Eu estou feliz pra caralho E você? Vai começar a trilhar o seu sucesso quando? E eu estou trilhando E eu estou trilhando Ser feliz com as pequenas coisas Ser feliz com as coisas simples Esse é o segredo do sucesso Não precisamos de muito pra viver Precisamos de quase nada na real Uma roupa Um pouco de coisa pra comer Nem de roupa Precisamos Agora eu vou ser feliz com Banana com granola Isso é simples Isso é fácil Isso é barato E eu estou muito feliz Estou muito feliz mesmo Eu espero que você faça o mesmo da sua vida E a partir de agora Comece a valorizar as pequenas coisas Eu estou feliz com as pessoas Música 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 Tem uma música que eu vou ler para vocês, que eu não sei cantar, mas é algo para vocês pensarem. Vou mostrar essa vista para vocês. Eu quero ler um negócio para vocês. Só agradece a esse dia que foi dado. Agradece a natureza e o cuidado. Agradece novo dia e a nova chance de recomeçar. Graças te damos pela vida, pela oportunidade de cantar e ser ouvida. Graças te damos pelo amor, esperança que inspira a luta contra o opressor. Ingratidão desenvolve a missão. Dá de cara com o sistema que te julga, não te dá opção. Não tem progresso sem acesso. Pense no gueto e é isso que eu te peço. A quebrada produz. E é de qualidade. Em agradecimento faz a arte da realidade. Damos graças e louvores. Agradecemos independente das dores. Só agradece a esse dia que foi dado. Agradece a natureza e o cuidado. Agradece. Novo dia, nova chance de recomeçar. Procurem aí Marina Peralta. Obrigada. Obrigada.